Ai, ai, louco Sorria, ai, ai, louco Pra vida, ai, ai, louco É como um sonho pra você Se eu não sei mais o homem será Mas o corpo que tá tentando voar Dia, 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 o homem é fé Tira em corrente e veja qual é Ai, ai, louco Sorria, ai, ai, louco Pra vida, ai, ai, louco É como um sonho pra você Vida que te queima O medo é terno e o desejo de amor Mas tem de lembrar Vida é viver e não chorar Vejo que chorei, que chorei Uou, falo que sonhei, que sonhei Uou, quero que plantei, que plantei Sorria Pra vida É como um sonho pra você Vida que queima O medo é terno E o desejo de amor Mas tem de lembrar E deve viver e não chorar Vejo que chorei, que chorei Falo que sonhei, que sonhei Quero que plantei, que plantei Uô, uô, uô Uô, uô, uô Ai, 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 oô Sorria Ai, 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 oô Pra vida Ai, ai, oô É como um sonho pra você Serginho na quebrança Vai Uô, uô Opa Ai, ai, oô Sorria Ai, ai, oô Pra vida Ai, ai, oô É como um sonho pra você Ai, ai, oô Sorria Ai, ai, oô Pra vida Ai, ai, oô É como um sonho pra você Se o anjo Se o anjo Se o anjo Se o anjo Uai, seu app de vídeos curtos